E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui na loja de carros do nosso amigo Carlinhos, a nossa querida loja Higienópolis Imports. E esse carro aqui que eu vou sair daqui hoje, eu acho que não, rapaziada. Bem que eu queria, né? Vamos ser sinceros, quem que não queria vir aqui na loja e sair com uma nave dessa, né? RSQ3. Hoje eu vim aqui pela seguinte coisa, tá ligado? Eu já falei pra vocês que eu tô vendendo a minha Amarok. E em breve eu vou acabar trocando ela por um outro carro. Provavelmente por um SUV, né? Que é tipo esse, mas não é esse, né? O mais barato, porque esse aqui é zerado, né mano? Esse aqui é novo, então não dá pra mim. E nessa mudança, eu pensei em ter um carro igual o Onix, igual o Tinha, um carro pro dia a dia. E um carro também que dê pra gente fazer aí vários conteúdos. E eu peguei e pedi ajuda aqui pro Carlinhos. Falei, ô Carlinhos, você não teria um carro aí, mano, no nível assim, um pouco mais baixo pra mim, tipo, testar? Por exemplo, um UP, que é um carro que muita gente fala bem e eu nunca andei em um antes. E também, tipo assim, é um carro que eu vejo que dá pra fazer bastante coisa. E o Carlinhos apresentou um UP aqui pra mim e ele falou que vai deixar eu testar, mano. É o bem que queria, viu? Pegar e testar esse aqui por um final de semana, viu? É, esse é mais custoso, é mais custoso. Ô Carlinhos, este aqui é o UP. Cara, eu nunca andei em um carro desse, mano. O legal é que ele é pequeno, ele é do patamar do Onix mesmo, né? Exatamente, é um pouquinho menor até, né? Mais fácil de... Mais fácil ainda, né? Ele é bem alto, né? Mas tá a cadeirinha elétrica, eu falei pra você, né? Então, esse aqui, ele é um UP, né? Ele é um 1.0 esse? É um 1.0 TSI, que originalmente vem com 105 cavalos. 105 de fábrica ele vem? Mas tá com 170 cavalos, tem uma pimentinha nele. Mas o quê? Tem nitro nele? Não, estágio 3, né? Turbininha. Ô, louco, mano. Tintei que... 170 cavalos. 170 cavalos. Galera, 170 cavalos nesse carro aqui, mano. Porque, ó o tamanho dele, né, mano? Aparentemente original. É, olhando de assim, você não fala que tem nada, né? Tipo, ó, aqui dentro, rapaziada, ó. Tá, tipo, tá original o carro, né, mano? Só que esse motor aqui, quando mexe, mano, ele dá uma diferença boa. Então, eu quero testar ele, até porque dá pra fazer muito mais coisa depois, né, Carlinhos? Do jeito que ele tá aqui, dá pra mudar bastante coisa ainda, né? Lógico. Dá pra aumentar a turbina, dá pra fazer várias coisas, né? Na verdade, a turbina já tá aumentada. É. Aqui... Dá pra trocar o motor. Dá pra trocar o motor. Colocar o motor de IRS. Não, não. Bota motor de... Tão botando de Q3, né? De Q3? É. É, rapaziada. Eu sei que, mano, esse carro aqui, ele é da hora. O que você acha, hein? É top, pô. Hã? A maldade tá aqui debaixo. Né? Então, esse motorzinho ali, é... Vamos ver aqui dentro. Ó, o volante é parecido com o da Maroc, mano. Olha que legal. É, é igualzinho, tipo... Acho que é igualzinho, mano. A interna dele é básica, né, rapaziada? É um carro 1.0, né? Motor de 3 cilindros. Igual eu falei, tá ligado? É um carro, tipo assim, que daria pra me usar no meu dia a dia. Ah, vai comprar uma coisa ali pra casa. Vai buscar alguém. Ah, tem que comprar outra coisa. É um carro que se encaixa bem aí nessa parte, né? E faz 25 quilômetros com litro de álcool. 25 com litro de álcool? Você tá zoando? Mesmo do jeito que tá aqui, que você falou que tá em stage 3. Não, aí tudo bem. Você vai ter que regular o pedal, né? O pedal acelerador. Mas ele dá uma média. É um dos carros nacionais aí que mais média dá. E assim, não é a minha palavra. O funcionário tem um ali. Roda todo dia. Já tá aí, volta. E faz isso. E faz 25 quilômetros com litro de álcool. Caraca, mano. 25. Rapaz, vamos dar uma ligadinha no painel. O painel é bem básico, né, mano? É um carro 1.0. Um carro de dia a dia. Bonito o painel dele. Vamos dar uma ligadinha nele aqui. O barulho dele tá bem tranquilinho. Tá bem tranquilinho. Vou ter que abastecer aqui, rapaziada. Vou fazer o test drive. Vamos esperar o carro esquentar aqui, então. Pra gente poder sair. Olha o barulho. Caraca. O barulho dele é sinistro, hein, velho? Legal, né? Legal. Mas tá tranquilo. Não tem barulheira que você tá acostumado. Só a turbina. Só a turbina. Dá um pipoco, né? Dá um pipoco, hein? Vamos esperar esquentar aqui. Vamos passar no posto de gasolina ali. E vamos ver, mano. Que quem sabe o UPI aí não entra no canal, né? Pra gente poder trocar a Maroc por um SUV. Ver um carro assim mais delicado que a gente não tenha que usar no dia a dia. A cabanete, ela tem muita utilidade por causa da carroceria e da economia dela, né? Apenas por isso. Eu gosto muito da cabanete. O espaço, dando, é grande. Não tenho o que falar. Mas eu acho que já tá na hora da gente dar uma mudada. Mas pra isso eu vou precisar de um carro, igual eu falei, pro dia a dia. Então vamos testar aqui o UPI ZERA TSI. Vamos ver aqui se esse aqui tá bruto mesmo. Diz ele que tá com quase 180 cavalos. Então eu acredito que vai tá muito bruto. Porque esse carro aqui é muito leve. Então com certeza vai puxar bastante aí. Vamos esperar esquentar aqui. E já a gente sai. Rapaziada, eu acabei de abastecer aqui. Aloquei 300 reais de gasolina de graça pro Carlinho aqui, tá ligado? E, mano, esse carro parece ser bruto mesmo, galera. Porque, tipo assim, eu tô notando aqui, mano, que o torque dele é bem forte, né? Tipo, ele é manual. Então, ó o barulho do turbo. Ó, vamos ver, vamos ver. Ixi, ele patina? Caraca, mano, o bicho é forte. Patina de segunda e terceira. Sério, né, mano? Nossa, mas daí o pneu não aguenta. Não aguenta, mas... É, tem que ir na moral, né? Senão o pneu... Põe os slick. Senão tem que fazer sociedade aí com as firma de pneu. Vamos ver se ele é forte mesmo, ó. Mano, na hora que enche o turno, ó. Caraca, Carlinho. O lance dele é na hora que enche o turbo, né? Exatamente. A segunda e a terceira é a mais brava que tem. Onde ele desenvolve mesmo, ó. Olha. Chega a desgovernar. Ele chega a balançar, rapaziada. É. Cadeirinha elétrica. Não, agora eu tô entendendo porque que é cadeirinha elétrica mesmo. Pronto. Caraca, mano. Delícia, né? Esse aqui, ele é que ano, Carlinho? 2020. Baixa quilometragem. Tá com... Doze mil quilômetros. Doze mil km, tá zero esse. Esse aqui, o valor dele tá quanto, Carlinho? Esse aqui eu tô pedindo meia nove. Montadinho do jeito que tá. Sessenta e nove mil, né? É, preparado do jeito que tá. Ah, o preço é bom, se for ver, né? Porque o carro é 2020, né, cara? Meu, e você tem economia, tem um... Ó, 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 a força. Tá dando três aqui. É, então. Tirando que eu dei uma engordada ainda, né? Não, é, nós dois. Eu dei uma engordada aqui, rapaziada. Então, tipo, você vê que o carro tá forte, mas eu vou subir na outra ali. Sobe na outra. Subi na outra aqui, rapaziada. Ó. E é isso, mano. Qualquer coisinha, patina. Mano, muito forte, velho. Ó. Eita. Ô, esse carro aqui, ele tá dando um pau em... em BM, Audi de 200 cavalos de fábrica, fácil. Tranquilo, tá? Não, eu brinquei com o Civic Touring do amigo meu, andou junto. Civic é 2.0, né? 2.0 turbo, né? Mesmo assim? Mesmo assim andamos junto aqui. Ai, ai, ai. Que que é, não sei se... É porque é leve também, né? É leve, 700 quilos o carro. Vamos dar um puxadinho, velho. Primeiro. Primeiro patina muito, mano. Dá até dó de acelerar, tá ligado, rapaziada? De primeiro dá até dó de acelerar, mano. Porque, nossa, vai cantar pneu pra caramba de primeira. Vai lixar, vai lixar. Se pegar e dar uma puxadona mesmo, tá ligado? Sei que... Eu curti, velho. Eu não achei que o Pizinho era um carro massa assim, não, mano. Aqui nós conseguimos acertar o que ele tinha de deficiência, né? Super confortável. Espaço ozinho, ó. Espaço bacana. Ó. 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 Terrorismo. Ah, pega, velho. Super confortável, forte. Nossa, que da hora, ó. Legal. Da hora, curti, mano. Curti bastante, viu? Sério, né? Lá pra baixo. Sincero contigo, eu curti bastante, né? Ó. Ó. Ah, porra. E dá pra desligar mais o controle de tração ainda, não? Dá. Na verdade, assim, ele já tem um dispositivo plug and play que você encaixa... Não tem nenhum botão aqui de descontrole, tem? Não, ele é Bluetooth, tudo, ó. Tá? É normal. Legal o multimídiazinho dele aqui. Multimídia. Ele tem carregador de celular aqui, ó. Tem o suporte. Bacana, hein, Perlin? E, na verdade, assim, se você desligar o controle de tração, ele vai ficar só patinando. Então, você vê que ele apaga, porque ele tá com controle de tração. E aonde que desligaria aqui? É pelo próprio multimídia? Não, aí nós temos um lambigato que nós tiramos o fusívelzinho ali. Ah, tem que fazer um negócio meio direto. É. Mas tira e põe, não tem? Sim, sim. Pra brincadeira. Ó, porque ele apaga, tá vendo? Caraca, galera. Ele aciona o controle de tração achando que você tá desgovernando alguma coisa e corta o carro. Brutal, brutal, tipo, cara, você acelera ele, ele vem de um jeito, mano. Você vê, a segunda patina, né, distraciona, né? Distraciona, né, tipo, o negócio é na hora que enche o motor, né, pelo que eu ouvi, né? Que enche o motor e o turno, velho. Tipo assim, na baixa, ele vai que vai. Ele vai mais pesadinho, mais de boa. Agora, na hora que enche o motor, velho, muda o carro, tá ligado? E vai, e vai, e vai. Olha isso, rapaziada, ó, pra vocês terem uma noção. Você é louco, mano. Muito forte, a cadeirinha elétrica, mesmo, igual o Carlin falou, mano. É show, né? Eu não achei que, tipo assim, que um Ubi ia me surpreender desse jeito, não, Carlin. Meu, aqui... Eu achei forte, velho. É um projetinho conservador, mas se você fizer uma leitura, tem up já com estágio 4, troca ele até de motor, que eu te falei, é... Estágio 4 já trocou até o motor. Que tá andando mais do que Porsche, tá? Sério? Tô, pode... Qual, 911? Não, não. Boxster, 718, Cayman. Tem vários ups aí violentos. Olha o Ron, que disse, olha esse aqui, velho. Pou! Sobe a turbina pelo capu, hein, Carlin? Já pensou? Olha, mas olha... Não, mas eu acho que o Ron, com a parte mais bonita dele aqui, é em baixa, né? É em baixa, a hora que você escuta a turbina enche. Olha, ele dá um pouquinho lá atrás, tá ligado? Aqui tá suave, né? É, o escape tá original, só tá com o downpipe. Só o downpipe, né? Só o downpipe. Não tá mudado o escape, não. Olha que da hora, rapaziada. E é um 3 cilindros, né, velho? Top, mano. Deixa aí nos comentários aí, o que vocês acham, mano, desse carro. Eu sei que, meu, pro dia a dia... Eu achei da hora, eu não achei que o up era a nave desse jeito, não. Dá pra você brincar, dá pra mãe andar, pai andar, todo mundo. Não, o bichinho é chique, mano. Compressar pros amigos? Chique. Boa, Carlinhos. Compressar pros amigos. Você é doido, topzera. Mano, você acelera aqui, ó, já vai chegar assim. A teoria já tá acabando o meu carro. Olha aí, rapaziada, mano. Você é louco? O piseiro aqui, mano... É diferente? Não, representou, sério. Falei pro cheiro. Não, eu acho que esse carro aqui, mano, tem forte chance mesmo de ser um carro aí pra gente usar no dia a dia do canal, velho. Depois dessa, mano... Não esperava isso, não, velho. Então, o problema é que eu compro um carro desse pra usar no dia a dia, aí a gente faz esse monte de coisa aí, a gente começa a mexer. No mínimo, eu pego esse carro, a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o escape. Aí quando eu vejo, tá igual o Uno lá, tá turbinado, tá com suspensão, ar, som... Meu, mas vamos falar a verdade, o Uno já foi a época dele, né? Vamos mudar. Tadinho do Uno, 2010, lançamento. Não, eu pego ele, Nuno. Tira tudo a parafernada, eu pego ele. Não, 20 mil, 20 mil eu passo... Não, o Uno, rapaziada, não dá pra tirar o som. Pega aqui, ô, pega aqui. Ô, louco, aquilo ali, você faz um bailão, você faz dinheiro. 20 mil ganha o Chevette. Rapaziada, quem sabe eu não compro um desse aí pra gente pegar e fazer os vídeos do dia a dia e aí eu consigo pegar um carro mais topzera assim no lugar da Maroca. Eu só não sei, tipo, questão do ano, né, mano, que esse aqui é bem novo, né, 2020, tá ligado? É um ano bem novo, vocês viram que, tipo, o carro é zero. Então agora, mano, eu fiquei bem confusinho aqui, tá ligado? Eu não achava que o Whoop ia me surpreender igual surpreendeu nesse vídeo. Você já tinha andado no Whoop antes? Não. Surpreendeu? Meu Deus, não achei que ia ter esse torque, não. Não, né, eu também não achei, mano. O Carlinho mandou bem, vai, mandou bem nessa. Não, falei pra você, é que é coisa diferente. O bichão fica, o bichão é bruto mesmo, rapaziada. Bruto mesmo. Tá aprovado, deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Deixa o like no vídeo também, que ajuda a gente demais. E bom, galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado, todo mundo, e até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui, fui! E até a próxima, hein, é nóis, valeu, fui! E aí